E aí rapaziada, gaula de coleiro, papacapinho, tamanho especial 2,5 parafusada, verniz automotivo Top, top, a chapa revestida com papel contact personalizado, linda demais galera Kitzinho lá na Shopee, loja M, Queiroz 7,5, gaiola, mistura, esquenta, coleiro premium, azulzinho, ninho, enfermador e um bebedouro Super promoção lá na Shopee, loja M, Queiroz 7,5, se não achar a loja, pesquisa Grit Mineral Orquestra Que você vai achar a nossa loja lá rapaziada